Mega Hair de micro cápsulas estraga o cabelo? Essa é uma pergunta que a gente recebe muito na hora dos nossos orçamentos. Mas eu vou te explicar o porquê não estraga o cabelo e como você faz para conquistar um resultado tão perfeito e mantendo seus cabelos saudáveis. A primeira coisa que você precisa analisar quando você vai fazer esse tipo de procedimento é o que? Se o profissional que você escolheu é qualificado para esse tipo de técnica, né? Por quê? As micro cápsulas são uma técnica maravilhosa, contanto que o profissional saiba o que está fazendo, né? Outro ponto extremamente importante. Quando você coloca, você precisa ter os cuidados. Então, é muito pouco os cuidados, né? É uma técnica muito simples de você cuidar no dia a dia. Você precisa ter esses cuidados. E o mais importante de todos é fazer manutenção no tempo correto. Qual esse tempo? De três em três meses no máximo. Isso pode variar, tá bom? E o último ponto, que é o ponto mais importante. Aline, meu cabelo cresceu. Tá lindo, maravilhoso. Agora eu vou tirar. Vou usar o meu cabelo natural. Foi um sucesso o tempo que eu fiquei com as micro cápsulas. Agora, eu falo que é uma das partes mais importantes. Na hora de tirar. Porque você escolheu um profissional super qualificado. Você fez a manutenção no tempo correto com o profissional qualificado. E na hora de tirar, você pediu pra uma pessoa que não tinha experiência nenhuma com isso. Aí a pessoa vai tirar, vai arrancar o seu cabelo junto. Vai destruir o seu cabelo. E aí você vai acabar falando. O Mega Hair estragou meu cabelo. Mas na verdade, o que estragou foi a forma que você tirou esse Mega Hair. Então, na hora que você for tirar, venha até um profissional qualificado. Pra gente tirar ele de forma saudável. Que mantém os seus fios intactos. E com isso, eu respondo a sua pergunta. O Mega Hair não estraga os cabelos. Contanto que seja feito da forma correta.